Infelizmente, último rolê com a BMW da C1000, hein? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu não tô de boa. Rapaziada, eu não tô de boa porque, mano, infelizmente, estamos chegando aqui em um momento que, tipo, que eu queria, que eu tava esperando, porém, eu acho que eu não tô preparado emocionalmente pra isso, que é a gente fazer aqui, ó, o último rolê com a S1000. Isso mesmo, último rolê com a S1000, rapaziada. Vocês acreditam? Vocês acreditam ou não? Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô passando por uma fase um pouco difícil, eu tô tentando vender essa moto aqui e outra moto que eu tenho já tem um tempo, porém, mano, eu não consigo. E dessa vez, eu consegui, deu certo, consegui vender. Por quê? Porque agora, em 11 milhões, a gente ia lançar uma moto nova aqui no canal, não é mesmo? Porém, como eu não conseguia vender as motos de jeito nenhum, eu acabei mudando essa meta. A meta se tornou, tipo, lançar um carro em 11 milhões. Porque, como muita gente sabe, eu sofri um acidente com o meu Audi e ele deu perca total, não sobrou nada. Carro não tem conserto. O Audi A7, galera, não existe mais. Existe, deve estar em algum leilão de batido por aí. O bichinho, filho, acabou, mano. Acabou, arrebentou inteiro, tá ligado? E agora chegou o momento da gente lançar um carro novo em 11 milhões de inscritos, né? E pra isso, a gente acabou vendendo aqui a S1000, vendeu uma tadinha da S1000 e também a BMW R1200. Agora que o bicho vai pegar. Porque, mano, vem muita coisa por aí e eu quero conversar com vocês sobre isso. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado aqui, beleza? Vamos pegar essa matoca aqui, rapaziada? Vamos dar um rolê? Tá ligado? Vamos dar um rolê, ó. Liga a bichinha, né? Vamos acelerar e eu quero conversar com vocês porque hoje é o último rolê de S1000. Último rolê. Rapaziada, infelizmente, último rolê com a BMW S1000, hein? Último rolê, mano. Último rolê com essa moto foda. Essa moto que estoura pra caramba. Cê é louco. É, mano. E logo, logo também, já vou me mudar. Rapaziada, essa semana eu tô indo ver uma casa, mano. Eu achei uma casa top pra gente ir lá ver, tá ligado? Pra ser talvez a minha nova casa. E vamos rezar pra dar tudo certo, mano. Coisas novas estão vindo. É, infelizmente, a motoca, mano, tá indo embora. Infelizmente, a 1.200 foi ontem. E hoje é S1000. Hoje é o dia triste pra S1000, rapaziada. Hoje é o dia triste pra essa moto braba. Essa moto que tem esse pit stop aqui do Capirota, ó. Hoje é o dia... Último rolê. Último rolê, mano, de S1000, velho. Último rolê de S1000. Tamo se moldando. Ah, mano. Eu vou ficar com saudade dessa moto, hein, tio? Vou ficar com saudade dela, hein? Ó! Como que não fica, tio? Eu vou ficar com saudade dessa moto. Tá maluco, fio? Quero ver ela ficar, mano. Quero ver ela ficar, doido. Quero ver ela ficar com saudade dessa moto. Ó! Eu vou ficar com muita saudade. Muita saudade mesmo. E ela vai subindo. E ela vai quicando. A bicha é brava, moleque doido. A bicha é brava, fio. Ai, ai. Mano, último rolê, velho. O que será que eu vou pegar, rapaziada? Qual será o carro novo? Mustang? Camaro? E aí? Mano. O negocinho aqui tá... Tá puxando, hein, moço? Tá fiado, hein? Tá fiado o negócio, hein? Ó! É só ovelha! Você é louco, né, mano? Você viu o zoom ali, rapaziada? Será que vai dar saudade ou não? Vai dar demais, né, tio? Vai dar muita, não é nem pouco. Vai dar nem muita. Vai dar muita. Brabo, ó. Vixe, maria. Eu vou até fazer um story, mano. Fazer um story dela aqui, assim. Não, poderão conversar. Sobre a casa aí também, né? Coisa que tá vindo. Não tô indo ver uma casa essa semana, tá ligado? Que parece ser bem legal. Só que eu tô pensando em fazer um teste. Tô pensando em tentar alugar a casa. Vestido de mendigo. E aí, rapaziada? O que vocês acham, né? Porque vocês sabem que essas casas aí, mano, geralmente é tudo casona. É tudo casa gigante. Casa de rico. Casa de negro enjoado. Casa de negro que é o nojo. E não vai chegar lá pra tentar alugar a casa. Desse jeito. Desse jeito aqui não, né? Desse jeito aqui não, né? Vai de Mad Max. Com a roupa de mendigo. Ó o ronquinho, ó. Não sobe o giro, rapaziada. Vai se enganar. Mano? O negócio puxa com tudo, velho. Você é louco? Puxa do jeito, mano. E o cara estranho, tio. Você tá maluco, fio. Qual que vocês acham, rapaziada? Esse 1.200, qual que vai ficar com mais saudade aí? Só lembro que não vai ficar com saudade das duas. Porque as duas foram embora. Essa daqui vai hoje, né? Hoje que eu falei. Hoje ou amanhã, mano. Só tô esperando o novo dono, né? Falar, tá. Vou comprar aí. E é isso, mano. Vou ficar com muita saudade, mano. Da S1000, tá ligado? Puta nave, tá ligado? Melhor. Uma das melhores motos que eu já tive. Pilotar automático aqui, ó. Ó, pilotinho automático, ó. Ó, ó. Que leva você até pra porta do motel sozinho, minha filha. Você não precisa nem dirigir. Você não precisa nem fazer assim, ó. Tá ligado? O negócio já te leva. É, meu filho. E vai. Agora, mano, tô muito ansioso, tá ligado? Muito ansioso. Porque não vai se mudar, cachorro. Isso mesmo não vai se mudar, né, mano? Caramba, mano. Já nem um ano direito nessa casa. Quanto problema que a gente arrumou, tá ligado? Arrumou muito problema, mano. Muito rolo, rapaziada. Eu não consigo fazer nada certo, mano. Parece que tudo, tipo... Tudo consigo fazer dar problema na minha vida. Tudo parece que dá errado. Tá ligado? Ah, eu fico de cara. Porque mal mudou, né? Mal foi pra essa casa aí. E já tô tendo que ir embora, mano. Recebi carta da associação de morador. Polícia no portão. Vizinho me xingando pela janela. Tá ligado? Mano. Ridículo, velho. Eu só... Eu só entro em confusão, moço. Você é louco, mano. Só confusão, se você puder. Ó, que... Opa, assustou, hein, bebê? Opa. Essa moça, toca é zica, né? Fala. Como que ele não vai ficar com saudade de sanguíteo? Como que ele não vai ficar com saudade, me diz? Como que ele vai ficar com saudade? Você é doido? Aí, ó. A loja aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. E aí, ó. Ô, ô, puta pega. Vixe Maria, tem uma Porsche. Caramba, será que essa Porsche aí pode ser nossa? Tô louco por causa de uma Porsche, mano. Será? Sei não, hein. Mano, vou descer aqui. Tá ligado? Vou descer aqui no negócio. Esse cara tá cortando a graminha. E nós preparando pra mudar, né, mano? Que a mudança... Logo, logo... Tem que acontecer, rapaziada. Igual eu falei pra vocês, mano. Fomos praticamente expulsos da nossa casa. Né? O pessoal tá pedindo pra gente se retirar. Muito problema, tá ligado? Em muito pouco tempo, mano. Muito problema. Em pouco tempo. Muito problema, ó. Tá ligado? Mano, eu tenho um negócio pra puxar a confusão pra frente. Eu falo pra vocês. Eu sou azarado nisso, mano. Só me envolvo em confusão, rapaziada. Só me envolvo em problema. É tenso, mano. É tenso. Tá se envolvendo em problema. Mas logo, logo... Tudo vai melhorar. Se Deus quiser. E, mano... Dei tchau pra essa moto. Vamos ficar com saudade dela. A 1200, infelizmente, não deu tempo nem de dar tchau. Né? 1200 foi. Mas foi bem também, hein? Né? Passar bem aí, 1200. Por tudo que a gente viveu. Novos tempos que estão vindo, 1200. Novas motos. Entendeu? E seja o que Deus quiser, né, rapaziada? Seja o que Deus quiser mesmo, né, mano? Seja o que Deus quiser mesmo, tá ligado? Vamos que vamos. Nós estamos aqui pra ir pro Play. Né, mesmo? É, rapaziada, é complicado, hein? Vou contar pra vocês, viu? Já tô com saudade da moto. Ela nem foi embora. E eu já tô com saudade dela, mano. Porque essa moto era meu sonho, tá ligado? Mano, foi muito difícil conseguir ela. Vocês não fazem ideia do jeito que, tipo... Que foi difícil conseguir essa moto. E a gente conseguiu alcançar ela. Ó. Uma nave, meu irmão. Essa aqui é a nave, hein? Você é louco? Vou ficar com saudade, hein, mano? Quero que vocês comentem aí a opinião de vocês. O que vocês acham. Vocês acham que eu deveria ou não deixar ela embora. Porém, mano, tá 100% encaminhada, rapaziada. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta com coisa nova. Fica ligado aqui no canal. Fica ligadão, viu? Que você não pode perder o que tá por vir aí. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, güey. Fui! Fui!